Talvez você esteja me vendo e ouvindo agora no final de um dia, hora de voltar para casa. O momento de voltar para casa talvez seja um dos mais reveladores de como anda a nossa vida. Para alguns, voltar para casa é como voltar para o refúgio de um guerreiro, de uma guerreira que saiu de casa logo cedinho, trabalhou intensamente e aí tem a hora de voltar para casa, comer uma comida quente, descansar para o dia seguinte. Ou pode ser uma masmorra de um condenado. Imagine alguém que está brigado com o cônjuge, com o companheiro, a companheira, com o filho, com o pai e ter que enfrentar essa situação depois de um dia de trabalho, de estudo estressante. É uma condenação. De fato, quando a gente volta para casa, a gente revela muito como a gente passou o dia e talvez como a gente vai passar a noite. Há uma história engraçada que o escritor Max Lucado conta, tratando de um passarinho que sofreu num dia uma situação muito difícil. O seu dono resolveu limpar o apartamento, o carpete, e no momento de distração, quando atendia o telefone, virou a boca do aspirador e aquele passarinho que costumava ficar solto na casa foi sugado pelo aspirador. E quando ele ouviu o barulho estranho, que não era de pó para dentro do aspirador, ele então percebeu, desligou o aparelho e voltou-se, abriu o saco de poeira e ali estava o coitado do passarinho cheio de fuligem, cabelos do chão e toda aquela sujeirada que vem no aspirador. Ele correu para o banheiro, lavou o passarinho, colocou algum shampoo sobre as suas penas empoeiradas e, enfim, depois de algumas baforadas do secador de cabelo, aquele passarinho meio tonto, atropelado, sobreviveu. Mas nunca mais ele foi o mesmo. Todas as vezes, em algum momento, que ele ouvia o barulho do aspirador sendo ligado, aquele passarinho parava completamente e tinha tremores. Parou de cantar, de passear na casa, no chão, nos lugares e, imediatamente, deprimido, morreu. A vida, às vezes, parece um aspirador que nos suga para dentro dela, nos faz traumatizados e nunca mais cantar e até mesmo morrer aos pouquinhos. Voltar para casa deveria ser um momento de renovação, quando nós podemos, de fato, ter as nossas forças restauradas. Mas muito mais do que as pessoas com quem nós vamos encontrar, é o significado que nós damos para esta alternância de estar fora de casa e dentro do lar, que faz com que a nossa vida tenha sentido e nós, de fato, sejamos renovados. Deixe-me dar um desafio para você, se você ainda não chegou em casa. Primeiramente, agradeça porque, ao chegar em casa, você terá sobrevivido a mais um dia. Você nem percebeu, mas houve situações em que você esteve muito próximo de ter a sua existência encerrada. Você nem percebeu, mas Deus lhe defendeu de muitas pessoas e situações que fizeram com que você, hoje, estivesse aí voltando para casa, quem sabe. Mas lembra bem, ao voltar para casa, também, você pode estar reencontrando as pessoas que têm o maior significado para você. Pessoas que, para o bem ou para o mal, fazem parte da sua vida e que podem ser elementos importantes para que a sua vida, de fato, seja algo que vale a pena viver. Por isso, relacionamentos familiares têm o pendor, a capacidade de tirar de nós o melhor ou o pior. E a escolha passa pela decisão que você toma hoje, ao voltar para casa. Certamente, algumas perguntas serão feitas, principalmente aquela, como foi o seu dia? E a escolha do que você dirá e a atitude que você tiver vai determinar a noite que você vai passar e o dia seguinte que você vai viver. Eu partilho com você que voltar para casa, vivo, saudável, é o maior privilégio dos dias de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti